E fala galerinha do YouTube, aqui quem fala é o Vector E hoje eu vou estar mostrando pra vocês mais vídeos do meu canal Vector Gamer BR Hoje eu vou jogar um jogo que chama Bike Race, então vamos lá Aqui, Bike Race, vamos lá Olha, eu já estava jogando, então decidi fazer um vídeo pra vocês, beleza galera? É um jogo brasileiro, eu acho Que estava dizendo que era um jogo brasileiro Mas eu não tenho certeza, porque todos os meus jogos aqui estão em português, né? E esse jogo aqui está escrito que é brasileiro e não está em português Ai velho, sobe Ah Esse jogo é bem legal, a Play Store falou que é, quer dizer Classificou ele como 4,5 estrelas galera 4,5 estrelas, acredita? Porque o jogo é top, eu gosto, também gostei desse jogo Baixei hoje pra você ter uma ideia, pra fazer um vídeo pra vocês Estava jogando, decidi lembrar de vocês e fazer um vídeo Nossa, eu saio voando, velho Voando, você viu? Ai, ai, ai Isso daqui é difícil Difícil Nossa, meu Um monte de bola eu estou caindo Ai, você prepara Olha, olha, olha Ai, eu vou cair Uh, desgrila Quem mandou? Ninguém mandou, você viu alguém mandando? Então ninguém mandou Dessa vez não, vamos com, vamos com mais velocidade Ai, 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 quase Tá bom Olha, olha, olha Eita Vira Viradinha Isso, viradinha Deve ter ido mais lerdo assim, ó Assim, ó Assim, ó Saca, 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 saca Saca Não é, velho Deve ter sacado Se não sacar, fica chato Fica chato se não sacar Ah, caí Caí Sarroda, meu Sarroda Então, essa roda Ela é muito borrachuda Essa roda Ela é bem borrachuda Não vou nem mais falar Dessa roda borrachuda Que não vai rápido Caramba 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 Bate nesse primeiro, mano Bate nesse primeiro, mano Agora é rápido, hein Agora é rápido, hein Ela não pode fazer isso comigo Não tem ré Não tem ré Não acredito que o negócio não tem ré Não, não tem ré Não tem ré Ele para, mas não tem ré Bate, bate, bate Não vai dar certo Tenho que bater no primeiro Para dar certo Ah, não bateu de novo Vou dar errado Não, não deu Velho, é impossível Impossível Não precisa bater Mas é mais forte Sabia que bater no primeiro Dá mais chance De você conseguir Viu? Vamos bater agora Vamos bater Bateu Viu? Bateu Viu? Como dá sorte Ai, ai, ai Ai, ai Ai, ai Ai, ai Ai, ai Ai, ai, ai Nossa, só as rodas sobram As porcaria das rodas Elas são borrachudas ainda Para ajudar É bem borrachuda Vai Vai, vai, vai Agora vai dar certo Juro Vai dar certo Ah, entendi Entendi Não Vai, vai, vai Vai, negócio Não Vai, negócio Vai, negócio Não cai Ah O que eu era para fazer Eu não fiz O que eu falei Para fazer Eu não fiz Eu sou tão enroscado Nessa fase Não consigo sair Vai, agora eu saio Vamos ver se eu consigo sair Dela Consegui sair dela Ah, entendi Entendi o bagulho Entendi E errei Agora Só errando Que entende, né Só errando Entendi 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 Viu Como eu não entendi Viu Só entendendo mesmo Viu Velho Para que é isso Vá, mano Vá, mano Nossa, eu não morri Fiquei grudado Gruda, gruda Gruda Desgruda Vai, faz assim Faz assim Olha, gente O objetivo desse jogo É ultrapassar Vários obstáculos Que não são Nada fácil Bate 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 Explode, né Ao contrário Velho Essa fase Não é nada fácil Velho Nada fácil E olha que eu estou Na Arena 2 Só Só na Arena 2 Só na Arena 2 Sabe, né Arena 2 Vai logo, velho Esse bicho é muito difícil Eu estou gastando Meus minutos preciosos Aqui do meu canal Para eu não conseguir Vai Roda de trás Roda de frente Beleza Acelera Acelera Pra dar certo Isso vai dar certo Deu 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 certo Deu certo Deu certo Nossa, velho Aquela fase Foi muito difícil, mano Foi a fase mais difícil Que eu já joguei Tipo A mais difícil Realmente Realmente É a mais difícil Que eu joguei Nesse jogo Eu acho que Essa é mais fácil Pra Deveiam colocar Essa atrás E a outra Nessa aqui Fizeram um bug Nesse jogo Bug gigante Porque é aquela fase Muito difícil Pra entender Só pra entender É difícil Imagina pra jogar Imagina Imagina Tem que ser fera Tem que ser Tem que ser fera Saquei Saquei Polícia Saquei Polícia Saquei Que que é Quanto 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 Shop Quanto Shop Meu neném Meu neném Vai de novo Vamos pra outra fase Valeu Eu voltei pra fase Se eu já tinha conseguido Voltei pra fase Se eu já tinha conseguido Essa fase Se eu já tinha Almoça Quase Cai Ah Tinha entendido Sabe Tinha entendido Só que eu esqueci Vai Lardinho Lardinho Vai Mano Mano Foi muito rápido Você viu Foi muito rápido Véi Foi muito rápido Tio Mas e tão rápido É ruim É ruim É muito rápido Então vai 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 Ah Consegui Lardinho 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 Modo Lardinho Ai velho Não conseguiu Essa moto Mano Essa moto Não conseguiu Consegue Não Vai Vai Acelera 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 Véi Acelera Acelera Esse negócio Meu Fraquinho Fraquinho Beleza Beleza Vou conseguir Consegue Consegui 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 Então é isso galera Se vocês gostaram do vídeo Não deixem de dar o seu like Compartilhar com seus amigos E se inscrever no meu canal Então eu estou indo Tchau, fui